Glória a Jesus, Jesus está bem terrível neste lugar, oh glória, aleluia, mas eu gosto, caralho, não sabe mais se levantar assim, porque Jesus é assim, glória a Jesus, aquele homem, ele te chamava Zaqueu, e aquele homem, ele te chamava Zaqueu, e Zaqueu, ele era um homem, sabe, que ele não prestava para nada, aquele homem chamado Zaqueu, oh glória a Jesus, agora, louvado e engrandecido, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, e agora, aquele homem, aleluia, aquele homem fica em cima, com a fidelha grava, parabéns Jesus, e agora, eu quero lhe dizer, meus amados, Jesus vai passando, e quando Jesus vai passando, aquele homem, Jesus para, e olha, e vê Zaqueu, em cima da água, oh glória a Jesus, glória a Jesus, e agora, Jesus para, e ele fala assim, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, e agora, meus amados, meus amados, irmãos, olha, Jesus, quando chegou, na casa, diz aquele homem, Jesus, ele fez, pega, e diz, olha, e vê, oh glória a Jesus, ela precisa, até o caso, coisa boa, e boa, e vê, R дело, que ele��ou, e abra, que ele espera, e 봐요, e organised mundo, e vê, dizem parte do tempo, olha, e vê, dizem parte do local, e olha, até o caso, glória pra Jesus meus amados agora quando Jesus chega a casa de Zaqueu as pessoas dizem pra Jesus Senhor olha meu Deus Zaqueu não presta pra nada e agora meus amados irmãos olha ele olha pra Zaqueu e Zaqueu diz assim olha Senhor ela tem um livre avírio todo mundo tem um livre avírio do mesmo jeito que ela fala cantar música aqui ela também tá em frente dela é democracia democracia o Brasil não é proibido é lei ele é democracia glória pra Jesus glória pra Jesus oh glória a Jesus e agora Jesus ele salva Zaqueu e todos tem a glória ele é o mesmo ele não mudou ele está dentro dos lados interseguindo comigo e com Deus ele não mudou ele não mudou é democracia é democracia é democracia aqueles que eles querem o filho andaram seguro o povo vem do dia todo e gritando aqui existe lei de silêncio pra vender gritando glória a Jesus pra pregar a palavra de Deus sem lei de silêncio ele não mudou é justa o meu poder de ser mas ela tem o direito de pregar o evangelho como você tem o direito de cantar aqui a música que você quiser ninguém vai lhe proibir eu fiz a forma que eu renascesse não vai lhe proibir